Olá divinas e divinas! Tudo bem com vocês? Estou certinho? O vídeo de hoje é uma dica caseira, tá? Que eu estou usando pra pele, que eu estou gostando muito Eu descobri essa dica, eu não sabia, eu já uso há muito tempo esse ingrediente, mas no cabelo Mas na pele pra mim foi novidade, eu descobri isso aqui em um vídeo da Cacau Suáce É... que eu gosto muito de assistir os vídeos dela, as dicas dela Nem sei se ela vai assistir esse vídeo, mas se um dia ela calhar de assistir Beijo Cacau Suáce, adoro seus vídeos E aí eu falei, caraca, nossa, vou começar a usar Que é o, até uma sadinha, coitadinha, ó meu Deus Que é o vinagre de maçã na pele, gente, sério Eu não imaginava, na pele eu não imaginava, no cabelo eu já uso há muito tempo de várias formas Agora na pele, apesar que eu não tenho nenhum vídeo falando sobre o vinagre de maçã no canal Se vocês quiserem eu até faço, as formas que eu uso o vinagre de maçã no meu cabelo Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo que eu faço Mas na pele pra mim foi novidade, entendeu? E deu muito certo com a minha pele, gente Os pessoal, lógico que não é só isso que eu tô usando Eu tô usando algumas outras coisas Mas assim, eu notei que depois que eu comecei a usar o vinagre de maçã na minha pele A minha pele deu uma melhorada sim E eu tenho um sério problema com acne Principalmente nessa parte aqui, ó Já melhorou bastante, gente Agora tão só as manchinhas mesmo, ó E quando elas insistem em sair, elas não ficam por muito tempo Porque as minhas ficavam grandes Aquela bola vermelha, horrorosa, muito feia E assim, minha pele tem melhorado tanto Tanto com o vinagre de maçã, com os outros cuidadinhos que eu tô tendo Que agora eu já consigo até gravar um vídeo pra vocês como esse Sem precisar encher a cara de base Porque antigamente eu passava muita base no rosto Pra esconder as imperfeições, pra esconder as manchas, as olheiras E agora, ó, eu já consigo fazer um vídeo pra vocês A única coisa que eu tô usando na minha pele hoje É o primer da L'Oreal Que eu já tenho vídeo aqui no canal, o Blur Magic Que eu vou deixar por aqui pra vocês Tá? E assim, eu só passo ele pra tirar um pouco o brilho Eu gosto do aspecto que ele deixa na minha pele Né? Só, mais nada E o batom e o lápis que eu uso sempre Todo mundo sabe Porque eu não vivo sem lápis E só, gente Melhorou muito a minha pele Nós vamos falar um pouquinho Aí depois desse vídeo eu fui pesquisar Depois desse vídeo dela eu fui pesquisar mais a fundo Sobre o vinagre de maçã E anotei umas coisinhas pra vocês Olha só, gente Ele tem propriedade adstringente Pode ser usado para o tratamento coadjuvante Obviamente, assim Coadjuvante, como é que é? É assim, um tratamento à parte do seu tratamento normal Que você faz com o seu medicamento Com o seu médico, tá? Não vai largar o tratamento que você faz Se você faz algum tratamento com medicamento Não vai largar pra usar só o vinagre, não Não é isso É um tratamento que pode te auxiliar No tratamento que você faz, tá? Na pele com a psoríase E inflamações de diversos tipos Que a nossa pele pode ter Gente, acne Algum pelinho encravado Algum tipo de coisa que a pele pode ter Ele tem alta quantidade de enxofre O vinagre de maçã Que combate os sinais do envelhecimento Adoro, né? Manchas e sardas E auxilia no melhoramento da acne Isso é verdade Porque as minhas acnes têm melhorado muito Eu não posso dizer assim Que elas não têm saído mais Elas saem Mas contra o vinagre de maçã Elas desinflamam bem mais rápido, gente Bem mais rápido mesmo Tá? Ela tonifica Reduz a aparência de linhas E rugas Absorve a oleosidade da pele Que eu tenho bastante oleosidade Nessa área aqui, ó E equilibra o nível do pH Na nossa pele Olha só Pela propriedade ácida Pela propriedade ácida Que ela contém Ela é muito útil Para os problemas nos pés também Eu não testei, né? Pé rachado Pé seco Calo Verruga Micose Eu vou fazer uma matéria bem completa Do vinagre de maçã Para tudo Não só para a pele Como eu estou usando Que eu estou falando para vocês O vídeo é especificamente O tratamento que eu estou fazendo para a pele Mas eu vou deixar Todas as propriedades do vinagre de maçã Para os pés Tem receitinhas caseiras Várias receitinhas caseiras Por aí que eu achei também Eu vou deixar uma matéria bem completa Para vocês lá no blog Tá? Se for antes do vídeo Eu boto aqui na descrição No box de informações do vídeo Tá? Se não for Fica de olho lá no meu Facebook Nas minhas fanpages Que eu vou deixar o link lá para vocês Assim que a matéria sair Tá bom? Se você tiver a pele sensível Misture com um pouquinho de água Eu não tenho problema com pele sensível Eu passo puro mesmo Como que eu faço? Eu não vou aplicar agora Porque minha pele já está preparada Eu já passei o blur Eu estou gravando outros vídeos Então a minha pele já está pronta Para eu continuar gravando Mas como que eu faço? Eu lavo a minha pele Normalmente uso à noite Tá gente? Usa à noite É por causa do sol Raios solares não faz bem Então assim Eu lavo a minha pele com o meu gel Que agora eu estou usando o Tio Nato Já fiz vídeo aqui sobre isso Tem vídeo aqui também Vou deixar por aqui em algum lugar Se eu lembrar Tá? Mas se não Procura aí Tio Nato Gior de limpeza para pele Que vocês vão ver também Então como o Gior de limpeza Agora eu estou usando o Tio Nato Tá? Lavo a minha pele com ele Isso à noite Antes de dormir Tá gente? Embebo meu algodão Embebo meu algodão Com o vinagre de maçã Tá? Embebo bastante Deixo bem enxacadinho E vou aplicando em toda a minha pele Vou aplicando Vou aplicando Vou aplicando Vai deixar a pele bem úmida Tá? É assim que eu vou fazendo Se a sua pele é sensível Mistura com um pouquinho de água Tá? Na área dos olhos Pode ser que arde um pouquinho Na área dos olhos Mas você passa aqui embaixo Com cuidadinho Para não cair dentro do olho Vai passando em toda a pele Deixa úmida E deixa secar naturalmente Tá? Agora com o calor que você está fazendo Aqui em São Paulo De vez em quando Dá para ficar na frente do ventilador E secar rapidinho Aí depois Após Você não retira Após Você vem com o seu Tratamento normal Que você está acostumada a fazer Ou o seu creme hidratante O seu antirruga O seu Eu à noite Dia sim, dia não Eu costumo aplicar a hora de coco Agora em toda a pele Então eu faço Lavo com o gel Com o meu gel de limpeza Aplico o meu vinagre de maçã Deixo secar naturalmente Depois eu venho com o meu O olhinho de coco Que eu gosto de passar na pele Tá? Que tem me ajudado também Bastante Então assim Aí você vai falar Mas o óleo de coco não Não, o óleo de... Não, gente Nesse caso não Tá? Ele não é um óleo Que ele vai deixar a sua pele Mais oleosa Pelo menos a minha não Tá? Eu não tive É... É... Eu tenho essa área T aqui um pouco oleosa Mas com a aplicação Do óleo de coco Eu não notei Que aumentou a oleosidade Não me prejudicou em nada Tá? Então eu tenho o óleo de coco Como que ele quer que seja Um óleo de rícino Né? O óleo de rícino Nem do cabelo Eu acredito que o óleo de coco Seja mais ou menos por aí Porque pra mim Tá funcionando normalmente Tá pra mim, tá gente? Mas assim Eu aplico o meu óleo de coco Aí no dia seguinte É... Eu aplico a... O meu creme anti-ruga Bonitinho Direitinho E vou dormir Normalmente no outro dia Eu levanto Lavo a minha pele toda de novo Com o meu gel de limpeza E faço o meu tratamento do dia Tá? Que eu vou trazer pra vocês aqui também O que eu faço Como é o tratamento do dia Pra minha pele Né? Eu passei a minha vida inteira Preocupando só com o cabelo Cabelo, 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 cabelo Cabelo E me esqueci um pouco da minha pele Né? E não cuidei tanto da minha pele Como eu deveria Eu tenho 38 anos E eu assim Não que eu esteja satisfeita Com a minha pele Mas eu acho Que se eu tivesse cuidado Da minha pele Tão bem Como eu cuido do meu cabelo E há mais tempo Eu acho que ela poderia Estar um pouquinho melhor Né? Mas a gente vai melhorar Né? Enfim E é isso aí, gente A dica foi essa Vinagre de maçã Tá? Pode ser aí É uma dica barata O vidro vem o que? Acho que 750ml Esse que eu comprei Meu, se você for comprar Pra usar na pele Você vai Se for na pele Você vai usar Um, dois anos Isso aqui Né? Eu uso na pele No cabelo Pra mim não dura tanto Pra mim ainda dura uns três meses Um vídeo desse aqui, gente Sério Porque eu uso na pele E uso no cabelo Né? Mas é uma dica barata Eu paguei R$3,49 Ó, tá aqui o preço Né? Uma dica barata Uma dica que realmente funciona Tá bom? Pra pele Testa aí Depois você me compra Tá bom? E é isso aí Se gostou do vídeo Já sabe Clica em gostei Se inscreva aqui no canal Pra continuar recebendo As atualizações Dos nossos vídeos Porque muita gente Assiste os vídeos Mas não se inscreve Se inscreva, poxa Já tá aí Não custa nada Se inscreve aí Aqui embaixo, ó Não tem um botãozinho Se inscrever-se Se inscreve aí Pra continuar recebendo As novas atualizações De vídeo Tá bom? Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau